Graças a Deus por esse tempo que o Senhor nos dá aqui e esse tempo juntos com certeza queremos aprendendo juntos, estamos aqui para compartilhar algo que é tão especial para todos nós e podemos juntos assim partilhar aqui até experiências porque nós vamos fazer isto, mesmo com as nossas dores e as nossas alegrias, as nossas vitórias e às vezes as nossas derrotas também, mas isso é o normal da vida, talvez gostaríamos em tudo ter uma vida muito calma, serena, tranquila, inclusive na família, inclusive com filhos e netos, mas a gente acaba descobrindo que não é bem assim, mas graças a Deus nós podemos aprender juntos, podemos nos estimular juntos e esse é o motivo então desse curso aqui nós queremos antes de mais nada orar agradecendo ao Senhor e eu queria, Walter, ore ao Senhor, lembre de nós aqui, que Deus tenha misericórdia e nos ajude apesar do nosso tempo e como alguém falou assim hoje de manhã já para mim, Carlos, você já entregou esse folheto aqui para tal pessoa? me perguntou assim, aí eu falei, não, eu vou entregar, aí eu cheguei na pessoa assim, ó, e aí a pessoa falou, não, você já tinha me entregue, esse é o nosso quadro, né, que a gente, é a situação, né, então Walter, ore ao Senhor por nós. Pai bondoso, a gente quer te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui, de conhecer mais a Tua Palavra, Senhor, de sermos exortados, ensinados, Senhor, te louvamos por isso, Pai. Esse tempo é Teu, Senhor, fala aos nossos corações, nós temos nossos corações abertos, nossas mentes abertas, Senhor, Senhor, transforma-nos conforme a Tua vontade. Abençoa o Pastor Carlos, Senhor, o Trazer da Palavra, que isso realmente nos transforme e nos faça mais parecido com o Teu Filho Jesus. É no nome santo de Jesus que a gente olha e agradece. Amém. Amém. Nesse primeiro semestre, tem sido reativado aí o ministério chamado 60 Mais, com alegria. E esse tempo aqui, durante esse mês de julho, esses quatro domingos, fazem parte da proposta, das metas aí do ministério, inclusive não encerra aqui, não encerra nesses quatro encontros, mas encerra lá no dia 3 de agosto, sábado, com um almoço especial, né, que já está sendo anunciado. Você vai poder se inscrever aí pelo, sobretudo pelo site, mas também lá no balcão. Temos alguns irmãos do ministério dando alguma atenção, informações. Não sei se você já recebeu, já pegou esse folheto sobre os 60 Mais, então também está no balcão, mas se você quiser eu tenho alguns aqui comigo, para estar conhecendo e compartilhando com outras pessoas sobre esse ministério. E esse ministério, ele tem sido, vamos dizer assim, nessa época da igreja aqui principalmente, bastante significativo, porque nós temos aí em torno de uns 460 mais na igreja. Tem um grupinho que já passou dos 60, que já passou dos 70, e tem um ou outro aí nos 90, então é um ministério que realmente importa para o Senhor. É importante sabemos que o mesmo Deus que começou um dia uma boa obra em nós, não é porque a gente é avô assim, que a gente já não está dando muito mais para o couro, como se diz. Não é, terminou. Eu agora, meu negócio é fazer, então, pãozinho de queijo para os netos, você vê, já, então, alguém trouxe pãozinho de queijo aqui para nós. Então, não é só isso, né, aquele negócio de vovó que é ótima, ai, os netos vieram, então eu quero que eles lembrem de mim como aquela vovó que faz aquela bolachinha, né. Enfim, aquele tempo para nós que é significativo, e eu sei que todos nós aqui podemos lembrar disto, mas, entende, o seu tempo não acabou. Ainda temos algo a fazer, algo a realizar. Então, Deus, nós vamos ver que Deus nos deu netos, que é um privilégio muito grande, a gente vibra com os netos, mas não é só ser vovô e vovó. Aquela coisa, assim, parece que de cabelinhos brancos, meio fofinho, assim, que tal, e que engole tudo o que acontece com os netos. Ai, os netos, ah, deixa, deixa o netinho, deixa. Ah, não. Esse ministério avisa, aí na vida da igreja, de fato, nos estimular e nos ajudar a ver bíblicamente, algo que Deus quer que a gente continue fazendo. Então, uma proposta importante dessas aulas aqui, é uma proposta que a gente pode ver lá no Salmo 78, por exemplo, daqui a pouco quero ler alguns versículos ali, é nós sermos avós, de fato, com intenção de deixar alguma coisa para os nossos netos. Agora, o que nós vamos deixar? Então é importante a gente saber que nós podemos deixar. Se você não tem deixado, você pode recomeçar e deixar alguma coisa para os seus netos. Agora, depende do quê? Alguém quer ler para nós o versículo de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, Provérbios 17, 6. Alguém lê para nós? Os filhos dos filhos são a coroa para os nossos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Como é que é? Outra tradução aí? Vamos reler esse versículo? Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Gente, fala a verdade. O seu neto, a sua neta, não é a mais bonita? 17, versículo 6. 17, versículo 6. Então vamos reler aqui. Heide, releia aí para nós. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, mas meus pais são o orgulho dos seus filhos. Ok. Gente, é uma alegria ter netos. E eles sentem isso também. A nossa relação com os filhos é a nossa relação com os filhos. Gente, fala a verdade. É um prazer. Mas não é fácil. Nós sabemos disso. Mas essa relação aí dentro do livro de sabedoria que Salomão coloca é algo particular, é algo realmente especial desse momento da nossa vida. Então a proposta nossa aqui, nesse tempo, alguém tem o boletim aí de hoje? Você tem esse encarte aqui? Alguém tem aí? Então o que está no encarte aqui é o seguinte, ó, tempo para ser a voz. Descubra que ser a voz é um grande privilégio e uma alegria concedida pelo Senhor. É uma oportunidade única de investir tempo com filhos e netos durante uma fase tão especial da vida. Deixando marcas ainda mais significativas e intencionais na sua vida. Gente, eu queria reforçar muito isso. Eu não posso pensar em ser um avô. Apenas avô. Só para dizer que eu tenho neto. Os netos chegam em casa? Ai, que gostoso. O que é que você vai deixar? Qual a intenção que de fato você tem de fazer algo que vai marcar muito além do que é apenas comida? Ou aquele vovô que você é assim, agradável, que você pode então, como eu estava olhando um dos meus irmãos ontem de ontem, ele manda uma foto assim com os netos dele lá e ele então sentado na sala e os netinhos lá, ele está lá jogando com os netinhos. Gente, é gostoso isso. Talvez você não fez isso, não sentou com os seus filhos, mas com o neto a gente, às vezes, eles fazem conosco, é como a gente diz na gíria, gato e sapato. Mas é muito mais do que isto. Nós temos que ter, nesse momento especial da nossa vida, o entendimento de que a nossa vida continua e tem que ser significativa. Há algo a compartilhar. Eu liguei para, estava falando com alguém da igreja aqui esses dias, e a hora que eu liguei, ele falou, ô Carlos, aí ele me falou, olha, eu estou aqui no barbeiro, cortando o cabelo dos netos. Estou lá com os netos, gente, levou três de uma vez só. Só que aí um deles, inclusive, tinha que tomar uma medicação, foi um corre-corre, porque era a hora exata que tinha que tomar, e o barbeiro, né, né, Cida? Foi o Valdeciga que estava falando, né? Então a vovó está aí, lembrando disso. Aí foi aquele corre-corre para tomar lá o remédio que é necessário. Gente, com certeza as coisas marcas. Eu tive aula prática, gente, para esse curso, mais uma vez. Durante esse mês, parece que alguma... eu vou falando aqui, durante esse mês de julho, o meu filho mais velho, Raide e eu temos três filhos e dois netos. e o filho casado, mora em Belo Horizonte, aí ele me ligou, pai, só poderia ficar com os filhos aqui? Ele estava de férias, queria viajar com a esposa. Gente, nós nem pensamos muito tempo, né? Fomos, dez dias. agora, eles têm 20 e 17 anos, mas eu sabia que era uma oportunidade preciosa. Eu não fui lá simplesmente para cuidar da cachorra, que eu tinha que fazer isso pela manhã, era a minha responsabilidade, gente. Então, a cachorra, com vida, grande assim, que não sei como é que cabe dentro do apartamento, mas está lá. Não é só isso. A intenção do que eu vou fazer nessa oportunidade que Deus está nos dando com pessoas tão amadas nossas, os netos, o que que esse tempo vai ser significativo? Quem me falou que seria aula prática foi o Wagner. O Wagner falou assim, ah, você vai ter aula prática com os netos. Oportunidade. Agora, eu poderia ir lá simplesmente ter empregado, a empregada faz comida, a raiz não precisa se preocupar, a gente simplesmente sai com o cachorro, dá um passeio, leva o neto na escola e pronto, e passa o dia. Eu fico ali lendo um bom livro, tal, tudo bem aí com vocês? Tá, tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Mais um tempo de aproveitar a oportunidade de, de fato, ter um investimento a mais na vida deles. Então, a preocupação é justamente essa, com esse curso nos fazer pensar aquilo que a própria Bíblia pode nos estimular nesse sentido. continua a leitura aqui. Entenda que sempre há tempo para crescimento espiritual, para cuidar de relacionamentos profundos e para viver cada dia em intimidade com o Senhor, buscando sempre a sua graciosa glória. nós não podemos parar de crescer espiritualmente. é tempo e oportunidade de conhecermos mais de conhecermos mais ao Senhor. Para termos ainda uma influência espiritual na vida dos nossos netos mais profunda. mas não somente dos netos. Nós não podemos esquecer que nessa relação aqui, gente, envolve a nossa vida conjugal. Às vezes, parece que agora somos vovô, vovó e sabem como é que é, né? Um velhinho ali está esquecido, tal, e a velhinha é coisa muito téssica. O cultivo do nosso relacionamento ainda diante de Deus continua sendo prioridade. Precisamos continuar com esse relacionamento que temos. Quem sabe como aí a Namara e o Meco vão fazer uma viagem de moto de 30 e quantos dias? 32 dias. Gente, quem faria isso aqui? Você faria 32 dias de carro? Quem sabe ainda de carro, né? Mas sem parar, gente, assim... Está vendo? É tempo, é tempo de continuarmos. O nosso relacionamento, graças a Deus por esses viajantes que eu estava dizendo, e também tem tempo de ver se a pilha aqui está funcionando. Mas não é privilégio de ter uma falta de pilha. tem dois lá fora procurando também. Não tem nada para que a idade, viu, pessoal? Obrigado. Esse médico não é... Nós não temos muita literatura a respeito dessa vida nossa dos avós. Mas há um livro que eu acho que vale a pena a nossa que livraria iria providenciar. Tem alguns. Não sei quantos de vocês conhecem esse livro O Legado dos Avós. Esse livro aqui foi escrito pelo David Merck. David Merck é professor lá na Palavra da Vida. E uma coisa interessante, dos muitos livros que ele tem escrito, esse daqui ele escreveu junto com a sogra. Agora, o Davi, gente, já é avô. E muitos. Agora, a dona Marianne, então você imagina a quantidade de netos e bisnetos que tem. então eles trazem de modo muito prático sugestões sobre esse momento da nossa vida. Então, propaganda feita, você fique à vontade de pensar em ter esse livro, ler esse livro para estar acrescentando aí a sua vida. Tá bom? Eu imagino que todos vocês aqui estão aqui porque são avós. Certo? Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Quantos filhos e quantos netos? filhos e netos? É que é o nosso segundo casamento. Eu tenho três, o Dael dois, um neto da parte dele, eu tenho quatro e mais um até mim. Gente, não dá essa matemática. Desonviu. Desonviu. Nós temos dois filhos homens e quatro netos. Ok. Todos no exterior. nós vamos ganhar de todos. Nós temos quatro filhos e nove netos. Nós temos duas filhas e dois netos a caminho. Ok. Eu tenho quatro filhos e cinco netos sempre que são dois filhos e outros dois ainda não tem. Ok. Vai ali, dois filhos e seis netos e uma caminhada. Ok. Aêmbro, sete. Cida. Três filhos e oito netos. Vamos indo. Três filhos e quatro netos. Três filhos e quatro netos. Tem um neto e ela vai casar. Todas as situações. Olha aí. Estagiário. Três filhos. Sete netos e um caminhado. Nossa! Achei doido. Três filhos, sete netos. Tem três filhos homens e uma netinha só. Dois filhos e três netos. Dois filhos e três netos. Duas filhas e três netos. Dois filhos e uma neta. Três filhos e três netos. Dois filhos e quatro netos. Um filho e um neto. Três filhos e cinco netos. Três filhos e três netos. Três filhos e dois netos. e três filhos. O contexto de cada um aqui, gente, é diferente. Vocês ouviram aqui. Os dois filhos, os netos todos, um mora na Austrália e outro em Portugal. Olha, os nossos netos moram em Belo Horizonte, nasceram lá. Então, a nossa relação não é aquela que alguns de vocês aqui têm nesse dia a dia. Faz falta, não há dúvida. Todos aqui são experientes. Você tem um histórico onde Deus tem premiado você com esse privilégio dessa relação tão especial. Então, nós queremos, gente, poder até compartilhar um pouco das nossas experiências aqui diário do texto bíblico. E, principalmente, nós vamos falar aqui, em alguns momentos, mais a respeito de alguém que, de fato, teve muito neto. Jacob. O suporte está despilhado. A estômago tem a lajada. Ainda estou com pilha, está indo. As experiências nossas são diferentes. E o que nós precisamos, em termos de Bíblia, é saber princípios bíblicos. Porque Deus continua o mesmo. Nos dá, pela sua palavra, princípios que vão nos ajudar, porque o contexto nosso nem sempre será igual. Nem sempre você vai poder dizer, olha, faça assim que dá certo. Porque, às vezes, o contexto do outro é completamente diferente. Nós temos, com certeza, casais que têm dificuldade de se relacionar com filhos, ou geros, ou noras, e a aproximação é complicada. Você chega na casa do filho, ou da filha, aí vem o gerro, ou a nora, assim, que você não pode falar nada. Ai, se você falar alguma coisa para a sua nora sobre o filho. Os contextos nossos aqui são bastante diferentes. É como, há 15 dias atrás, falando com alguém da igreja aqui, o irmão, ele falou alguma coisa de... Você vai dar aula. Eu falei, vou. Que assunto sobre a voz? Ele falou, mas tem isso na Bíblia? Agora, eu queria perguntar para você. Quando você se casou, você fez algum curso para casar, para ser marido, para ser esposa? Fizeram? Temos uma preparação. Temos uma preparação. E para ser avô e para ser avó, você fez curso? Dá umas cegas aí, né? A coisa vai chegar e a gente vai ver o que faz. A hora que pegar aquela primeira vez, assim, aqui, ó. Nossa, estou destranado. Volta, você vai trocar a frota? Se precisar, vai. A filha nos dá alguns princípios. Inclusive, gostaria, se você se sente encorajado, a ler um pouquinho a respeito de Jó. De Ló. Está vendo só? Não é nenhum dos dois. Unir e da Jacó. Jacó, gente, é alguém especial na Bíblia. O que o livro de Gênesis fala dele, da família dele, da descendência dele, a metade do livro de Gênesis. Começa no capítulo 25, vai até os 50. Isso significa alguma coisa. Agora, pelo contexto da vida dele, a gente... Qual a ideia que você tem do Jacó? Você lembra do Jacó? Quem? O que vem logo, pra nós, é a ideia de enganador. A ideia que temos desse homem é alguém que enganou. Fala até do próprio nome dele. Mas, de fato, gente, se Deus colocou essa história na Bíblia, A história dessa família é pra ensinar pra nós uma verdade Que nós já cantamos hoje de manhã Existe a graça de Deus na vida, na família, transformando relacionamentos, transformando corações E, gente, graça de Deus significa que você e eu não merecemos nada E não é fácil pra nós chegar nesse ponto Jacó tem uma experiência que ninguém teve Eu imagino aqui que você ainda não quebrou pau com Deus, não, assim com algum anjo Gente, ele luta fisicamente com o anjo E ali é o anjo do Senhor Ali, gente, é uma cristofania Ele luta com Jesus, gente Numa das manifestações de Cristo, o Velho Testamento, o aparecimento Dá pra compreender isso? E o texto diz que ele lutou e no fim das contas ainda o Senhor falou pra ele Ó, você saiu ganhando Como é que é isso, gente? Como é possível? Mas houve um momento que O Jacó pede pra ser abençoado E aí o Senhor ali fala Qual o seu nome? E ele admite, Jacó E aí o anjo fala assim Eu vou ter que trocar esse nome Vamos fazer uma mudança Quem é que perguntou qual o nome? Ele não sabia? Sabia O Senhor Jesus ali não tinha conhecimento disso? Por que que perguntou? Talvez Jacó É quem não sabia muito bem Aonde ele estava com o seu nome Quem ele era Porque de fato, como o texto mostra Jacó poderia ter sido ali destruído Por que que tocou só no nervo ciático? Por que que deixou Jacó bancando e deu pra ele? Gente, que coisa Quem poderia naquele contexto Sair pra comprar uma bengala E falar assim Jacó Leve essa bengala com você Que você vai precisar Graça de Deus Eu queria dizer pra você Quero que o texto bíblico Diga pra mim Criar filhos Criar netos É necessário Continuarmos dependendo Da graça de Deus Pra fazer mudanças espirituais No coração deles Será justamente ainda Gente, o Espírito Santo A palavra de Deus Que fará as mudanças No coração deles A tempo de Deus Nessa época aqui Jacó tá com mais ou menos Aí em torno dos seus 70 anos Mais ou menos E ele viveu ainda Depois disso Até o 138 Viveu bastante Teve muito tempo com o método E ele tem uma experiência Então em tudo isso Na graça de Deus Fazendo algo tão especial Na vida de alguns desses negros Nós não sabemos a história de todos Mas apesar de Jacó Apesar dos seus filhos Ele faz algo tão extraordinário Na vida Da família Mas foi Deus que fez Se deixasse Se deixasse pelo Jacó Só o Jacó Nada aí Tá certo Então é importante Você saber Que se você já errou Alguma coisa Você já falhou Em algum momento Ou tem falhado Ou você não tá fazendo Muita coisa Com relação aí A preocupação Com os seus netos Saiba que Sempre é tempo Do Espírito Santo De Deus Fazer alguma coisa Na vida Dos nossos netos Não seremos nós Que iremos mudar O coração De Deus Esse é o trabalho De Deus É um trabalho espiritual Na vida deles Mas Deus Quer usar você E amar As oportunidades Que eu tive Com meu neto Adolescente No carro Como é que você tá Com Deus Como é que você tá Com Jesus Você lembra Quando você entregou Sua vida pra Jesus Precisa Reforçar pra ele Que ele tem Um compromisso Com Jesus Preocupação De saber A condição Espiritual dele Não é simplesmente Saber Que Nós dois Torcemos pelo Mesmo time Aliás Você vê O meu celular Aí A carinha lá De anos atrás Quando eu ainda Tava mais novo E ele Tava lá Nós tínhamos lá Com a camiseta De São Paulo Mesmo que a minha Nora Não goste muito Porque não é O Cruzeiro A de Minas Mas Com certeza Com certeza O avô E o pai dele São Paulo São Paulo Influência Na vida deles Nós fazemos muito pouco O que eu posso fazer aqui Quase a distância Na convivência O que de fato Vocês dois aqui Podem fazer Pode Podemos fazer Pode ser Aí tem outra aqui Tem a filha Na Nova Zelândia O pessoal Escolhe longe Gente Nós Não temos Todo o tempo Que gostaríamos Todo o tempo Que gostaríamos Com os nossos netos Mas o tempo Que Deus nos der As oportunidades Que Deus nos der Nós precisamos Falar Deus Como é que eu posso Fazer o melhor Intencionalmente Senhor Como o Senhor pode Estar me usando Na vida deles E aqui Eu chamo a atenção Principalmente Porque é um princípio Bíblico Principalmente Nós O vovô Os homens Sobre a nossa Preocupação espiritual Com eles As iniciativas Nós temos aqui Alguns da nossa Coenonia E estou lembrando Aqui da experiência Que o Dael Tem tido Ultimamente Estávamos orando Por um filho Dele Distante Em dado momento O filho Nem estava ainda Vivendo com o Senhor Numa conversa Com o filho Eu vou ligar Para o meu filho No fim da conversa Você não gostaria De estudar a Bíblia? O filho decide Começa uma nova Convivência A distância Hoje tem Virtual Tem internet A oportunidade De continuar Estudando E agora Vendo esse filho Pegando um novo Rumo na vida Mas sobretudo Com a consciência Aqui dentro De uma nova Relação Com o Senhor Gente Nós podemos fazer isso Na vida Dos nossos netos Talvez Deus Vá usar você Para ser usado Na vida Deles Não só Para jogar bola Aliás Aliás Agora Conversando Com o meu neto Eu falei Você lembra Quando lá No outro prédio Que vocês moravam Que a gente Jogava bola Ele falou Não vou Não lembro não O vô Ficou frustrado Assim mesmo Porque afinal das contas Você não lembra Tudo que eu te ensinei Jogar bola Não Não lembro Esqueceu Que eu jogava bola Comigo Mas gente Eu tenho a oportunidade De conversar com ele Hoje diferente Falando a respeito Da responsabilidade dele Com o Senhor Com a igreja do Senhor Isso eu posso fazer Eu posso ligar Para ele E Conversa um pouquinho Tomás Posso orar com você E orar com ele Ele pode estranhar Eu vou É o vô É pastor Então o vô Vai orar Não Não é só por isso Mas é para Preocupação Com a vida dele Com o Senhor Você e eu Podemos fazer isto Com todas as interrupções Que já tivemos Mas ali tem um cafezinho Então vamos lá Daqui a pouco voltamos Tá bom? Quero convidá-los A lermos alguns Aqui os versículos do salmo Número 78 7 e 8 7 e 8 Versículos de 1 a 8 É um salmo Vamos dizer assim Talvez um dos maiores Talvez um dos maiores Do livro De salmos Mas nós vamos ler versículos de 1 a 8 E convido você a ler esse salmo Depois Bem devagar Bem devagar Em casa Tá? Então versículos de 1 a 8 Quem quer ler para nós? 7 e 8 70 e 8 Dael Lê para nós então Meu povo Escute meu ensino E preste atenção No que estou dizendo Pois falarei com vocês Ao meio de provérbios E explicarei os segredos Do passado São coisas que ouvimos E aprendemos Coisas que os nossos Antepassados Nos contaram Não as esconderemos Dos nossos filhos Mas falaremos Aos nossos descendentes A respeito Do poder de Deus O Senhor Dos seus feitos Poderosos E das coisas Maravilhosas Que ele fez O Senhor Deu leis Ao povo de Israel E mandamentos Aos descendentes De Jacob Ordenou Aos nossos antepassados Que ensinassem Essas leis Aos seus filhos Para que os seus Descendentes As aprendessem E eles Por sua vez As ensinassem Aos seus filhos Assim eles também Porão a sua confiança Em Deus Não esquecerão O que ele fez E obedecerão Sempre aos seus Mandamentos Eles não serão Como os seus Antepassados Um povo rebelde E desobediente Que nunca foi firme Na sua confiança Em Deus E não permaneceu Fiel a ele Ok, obrigado Qual que é a proposta Aqui deste Do salmista Desse salmo O que você ouviu Passa pra frente Conte Conte histórias Para os seus filhos Para que eles contem Para os netos Mas você vai ter oportunidade O que você faz com o neto Conta histórias O que vai ser o conteúdo Da sua história Da sua conversa Você vai ler pra ele Pra que ele possa Colocar a confiança dele Em Deus Tanto quanto você coloca Tanto quanto você aprendeu Com o passado Então o que você aprende Você vai passar Pra ele Agora, claro Você não vai ler Histórias só Vamos dizer assim A Bíblia Para os seus netos Você vai compartilhar Sua experiência De vida Você vai dizer Pro seu neto Que também Você derrama lágrimas Que você é Alguém normal Por quê? Porque ele tem Uma visão De você Uma visão Parece que Cabelinhos brancos Ou ele acha Que você e eu Somos aquele Coitado Coitadinho do vovô Tão velhinho Cabelo branco Já está Gente O que ele está propondo Aqui É que nós Tomemos tempo Para compartilhar Com os nossos netos A maneira Como Deus Atuou na nossa vida Você tem Problemas Deixa eu ver No molhado Tem dificuldades De relacionamentos Já teve Desemprego Já teve Dificuldade Financeira Em algum momento Você vai dizer Pro seu neto Contar a história Como é que Deus fez Como é que Deus Te ajudou A dar passos E decisões Na sua vida Então a sua História A minha história Eu vou passar Para os filhos Para que os filhos Passem Para os seus filhos Aqui há uma cadeia A oportunidade Que temos Para que eles Venham A conhecer O mesmo Deus Que fez mudanças Interiores em você É o mesmo Deus Que vai ajudá-los A fazer Tempo de semeadura E o texto Aqui diz Para que eles Não tenham Corações Duros Gente É um limite Só para nós Você vai contar Histórias Você vai falar Do que Deus Está fazendo Na sua vida Da importância De Jesus Na sua vida Da importância De que você Ora Eles vão Aprender com você Sobre oração Então nós vamos Passar esse legado Espiritual Desde já Eu queria dizer Qual a garantia Que você e eu Temos De que nós vamos Deixar uma boa herança Para os nossos filhos Para os netos Quando eu falo agora De herança Essa herança material Talvez você Viveu uma situação De muita dificuldade Financeira Na sua vida Na sua criação Seus pais Não puderam E você tem Aquele sentimento Assim Não Meus filhos Não vão passar O que eu passei Meus netos Não vão passar O que eu passei Gente Se for possível Isto Graças a Deus Mas não pense Em deixar dinheiro Para os seus netos Essa não é a prioridade Eles precisam Ter princípios Bíblicos Para saber O que vão fazer Com o dinheiro Que talvez você Teve oportunidade De deixar para eles Se eles não souberem O que fazer Com o dinheiro Com certeza Vão fazer Coisa errada Não vão ter Isso daqui Agora gente Essa verdade aqui Nós podemos fazer Talvez Seus netos Vão cuidar De você Talvez Os nossos netos Vão pagar Nossas contas É Vô Senhor me ajudou Agora Somos nós Que vamos Ajudar O Senhor Pagar as suas Mas se o seu neto Fizer isto Pode ter certeza Que isto É algo Que Deus Tem operado No coração Dele Ele aprendeu Talvez com você Talvez com o seu filho Que os recursos Que os recursos Não foram dados Por Deus Apenas para Gastar Com ele Mas ele pode Gastar com o vovô E com o vovó Ajudando a cuidar deles Então o princípio Que está aqui Neste Neste salmo Ele continua A contar histórias Aqui Há muitos fatos Que são mencionados Aqui Neste salmo Nos fazendo Lembrar Da atuação De Deus Não só de maneira Positiva Assim Instrutiva Nas experiências Que eles viveram Mas como também Deus os pôs A prova Gente Você e eu Vamos ser provados Estava aqui Ouvindo Aqui no intervalo Quantas filhas Quatro Tem quatro genros O genro Quando vai Passear Quer levar a sogra Juntos Bom né Gente Mas essa não é A realidade De todo mundo Outro dia A Rai estava Contando De uma pessoa Que fez um pedido De oração Aqui no Ministério De artesanato Uma filha Falando assim Olha eu quero Que vocês orem Pelo meu relacionamento Com minha mãe A minha mãe É uma Literalmente É o que? É uma malvada Minha mãe é ruim A minha mãe A hora que eu estou Fazendo feijão Ela me liga E fala Desliga o feijão Vem aqui em casa Mãe Eu não posso Eu não quero saber Se você pode Se você não pode Você vem agora Aqui Há todo tipo De situações Onde Você Não sabe Se você pode Ir na casa Do seu filho E da sua filha Você está com vontade De talvez Ligar para o seu neto Para a sua neta Você não pode Você tem que Pedir licença Então há muitos Relacionamentos Difíceis O ideal Seria que a gente Casou Aqui a gente Só é uma família Só Não tem qualquer dificuldade As noras São maravilhosas A sogra E a noras Se dão Se dão Bem Ou congê Gente Há muitas Situações Complicadas Há berços Diferentes Há histórico De vidas Diferentes Então o desafio Para nós É fazer algo Que nós podemos Fazer nas oportunidades Que Deus nos dá É compartilhar Do que Deus Está fazendo Na nossa vida Pela palavra dele Vamos passar Isso para frente Ele vai lembrar A irmã estava Me contando aqui Qual foi a história Que a irmã teve Com o seu neto Que agora está lá Está lá longe Quer contar para nós Eu pedi Para ela contar Com o meu nome É Raí Eu tenho Duas filhas Três netos Acho que eu vou na frente Fica melhor É melhor A gente quer Grava ali Fica apontando E uma das coisas Que eu tenho no coração Qual o legado Que eu vou deixar Para os netos Comida gostosa Brincadeira Passeio Mas acima de tudo O que a Bíblia fala Qual o seu relacionamento Com Deus E eu tenho uma proposta Desde que Deus nos presenteou Com as filhas E elas se casaram Um vale night Por mês Para que o casal Tenha um tempo Para eles E nas emergências O neto também Vem para a casa Da vovó Então conforme O Bruno chegou O primeiro neto Eu fui me equipando Com Bíblia Com material de história E Eu procuro Cantar Mesmo desafinada Que eu tenho Uma voz horrível Mas eu procuro Cantar Orar E ler a Bíblia E nesse dia Eu passei Um dia muito difícil Eu estava Muito triste Mas eu falei Senhor Eu não posso Dormir Sem Colocar em prática O propósito Do meu coração E o Bruno Escolheu uma história Eu falei Não, essa história Eu não quero Vou contar para vocês A parábola Do filho Do Zaqueu Rapidamente Eu contei a história E ele falou Para mim assim Vó Como que eu faço Para Jesus entrar No meu coração Ele tinha três anos Eu contei a ele Essa experiência E Ele fez oração E falou assim Jesus Mora no meu coração Eu cantei a música Do meu coração Eu tenho hoje Venho hoje entrar Venho hoje entrar E venho para ficar E ele dormiu Passou mais ou menos Uns dois anos Eu Bruno E aí Como é que está O seu relacionamento Com Deus Vó Você já esqueceu Você não lembra E ele citou E assim Depois quando eles Mudaram para a Irlanda Telefone Vídeo E o ano E o ano passado Nós fomos visitá-los E foi o batismo Dele Eu não sabia Mas ele me presenteou E no testemunho dele Ele citou Esse momento Ele citou Que ele era um pecador Lógico Que nesse contexto Tem todo um trabalho De discipulado Dos pais Então assim Fica para nós a voz É o ministério Que Deus nos deu De levarmos Os nossos netos Aos pés do Senhor Oramos Todos os dias Por eles E agora Eu tenho aqui No Brasil O Miguel Cinco anos E também Eu continuo Nesse ministério E ele também Um dia Falou assim Eu vou orar Para que Jesus Jesus venha entrar No meu coração Jesus Fora no meu coração Não existe Coisa melhor Não existe Presente maior Então foi uma experiência Que Deus me deu Ao meu esposo E vale A pena Investir No que o pastor Deu No salmo 78 Contar O que Deus tem feito Contar Como foi A minha infância As dificuldades De ouvir a igreja De morar Num sítio De a minha mãe Não podere a noite Com lampião Com velas Ela sentada Contando histórias E eu procuro Transmitir Então Vamos cuidar Dos nossos netos Principalmente Nessa área espiritual É a função Dos pais Sim É um privilégio Nosso Como a voz Ok Falei muito Obrigado Gente o desafio De passarmos Aquilo que Deus Está fazendo Na nossa vida Então nós vamos Precisar Desse crescimento Nosso pessoal Eu quero Senhor Me use na vida Dos meus netos Como o senhor Quer Como que é possível Você vai se dispor Deus vai lhe dar oportunidades Como alguns aqui falaram Gente Às vezes nós temos Três filhos Quantos netos Salgado Nota que multiplicou Gente Deus colocou Mais gente Para nós Influenciarmos Alguns aqui Como nós Três filhos Dois netos Os outros Estão devendo Mas o fato É Amplia A possibilidade Que nós podemos Ter em vidas De pessoas Estão próximas De nós E é isso Nós podemos Orar por eles Nós podemos Ver Deus Agir na vida Deles Gente Esse É o melhor Que nós podemos Deixar De legado Na vida Deles Não vamos Pensar em Deixar recursos Outros Se for possível Deixe uma casa Para cada um É Mas esse não é Um fato Mais significativo Eles precisam Ter certeza Da casa espiritual Da casa celeste Essa segurança Isso você e eu Podemos ter Influência Significativa Na vida Deles Pelo tipo De vida Que nós Vivemos Eu gostaria De Ouvir mais Alguns de vocês A sua experiência Que você tem Tido Até mesmo De forma Negativa O que você tem Errado Ou acertado A gente gosta De falar Do que acerta Né É É Que está gravando Também Isso ajuda Foi bom Lembrar Nós temos Nove netos Mas quatro Eles moram Nos Estados Unidos Também São Dois filhos Nossos Têm gêmeos Então por isso A quantidade Meia Grande Eu tenho Dois netos Que foram Assim Bem Negligenciados Pela mãe E ela Não dava Assistência Para as crianças Que precisavam Quem dava mais Era meu filho Levando na escola Buscando na escola Vendo roupa E vendo todas As necessidades Das crianças Depois De um certo tempo Eles acabaram Se separando E aí Ficou pior ainda Né Ela não dava conta Das crianças Meu filho Contatou a empregada E veio pra casa E cuidava a empregada E eu Tá Eu fui muito criticada Porque eu Assumi Essas minhas Crianças Tá Assumi Principalmente Meu compromisso Com Deus Eu Desde que Eles Que eram pequenininhas Eu os trago À igreja Tá Trago de domingo Faço O que eu posso Por eles É meio complicado E como os pais Não são cristãos Não dão Tanto valor A Ir aos preás Ir Às reunião Sempre que posso Eu tô cobrando De eles Tá Eu cobro E trago Tá Com isso Graças ao bom Deus A próxima partida Os dois vão ser batizados Então eu acho assim Que valeu Mesmo sendo criticada Não era meu papel Levá-los no médico Fazer isso Fazer aquilo Não era meu papel Mas na falta de Você faz Tá Agora eu tenho mais três Dois Já são bem encaminhados Os pais Falam De Jesus Falam de Deus Apesar de não Frequentar a igreja Mas eles têm bem a noção E sabem bem disso E a gente Procura falar Agora uma Que é as piores Sai de sete anos Ela chama Liz É difícil Porque a minha filha É espírita E ela Esses dias Ela falou pra mim É vó Uma turma Da minha Da minha família Acredita que A gente vai voltar A outra turma Acha que não Porque Jesus Não Morreu na cruz Então Ela está neste Contexto Tá E agora tem Semana de férias A gente vai trazê-la E assim Devagarinho A gente Tenta pelo menos Mostrar Que Jesus Eu não sou Aqui Ok Obrigado Como falamos aqui Gente As nossas histórias São diferentes E nós não podemos De novo Queria reforçar isso Que ninguém Se sinta Mal diante de Deus Diante das pessoas Pelos problemas Que você Talvez Tem E não tem Conseguido Aí com Seus Filhos E netos Volto a dizer Leia sobre a vida De Jacó O que Deus fez A transformação Na vida de uma família Como um todo Gente Eles fizeram De Tudo O que era possível Fazer Errado E nós vamos E nós vamos Mencionar Mais alguma coisa A respeito Desses filhos Como Deus Fez Jacó Casa com Quatro Uma dá trabalho Eu tenho Eu tenho minhas dúvidas Se eu deveria Ter casado Com as quatro Pelo histórico Da família Mas Deus Usou isso Gente Não era Uma família Para vir aqui A gente Falar deles Não Era só Para jogar Pedra Mas você Vê o histórico Em toda A Bíblia Da transformação Da graça De Deus No meio Deles Tinham Tudo Para se Matarem A vontade Que foi o desejo Entre eles Um acabar Com o outro Mas Deus Interveio E é isto Que Deus faz Nas nossas Vidas Familiares Nos nossos Relacionamentos Creia nisto Isto é Falar com Deus Isto é Orar Isto é Orar E Deus Nos dá Esse privilégio De Ele fazer Mudanças Espirituais Aguarde por isto Creia Que de fato Você está Orando E essas Mudanças Deus vai colocando Pessoas Na vida Dos nossos Filhos e netos Para usar Na vida Deles Não tenha dúvida Diz Você lembra Dos seus pais Com certeza Eu queria Eu queria perguntar Lembra De algo Significativo Já foi mencionado Aqui Eu aprendi Contar histórias Com a minha mãe O que é que se Aprendeu com Seus pais Que agora Você está Passando Para os filhos Você quer Passar Para os netos Você lembra De alguma Coisa Disso Isso é História De Deus De Deus Na vida Pessoal Nossa Mais do que isso É Deus Fazendo História Na vida Da família Através de você Através de mim Deus quer Usar você Não é sem Motivos que talvez Deus Colocou A sua Família Como a sua Não existe Família ideal Aquela família Perfeita Aquela família Que a gente Puxa Mas olha Como lá É tudo Acontece De bom Lá Não sei o que Mas na minha Olha Deus quer Deus quer Fazer alguma coisa Ali E não há Orgulho nenhum Não há orgulho nenhum Eu sempre conto Da minha família Do meu lado Meu nome é Carlos Nogueira Martins Os Martins Tem um histórico De Vamos dizer assim 100% De Convertidos Somos sete irmãos Eu tenho Então Imagina Muitos aí Sobrinhos netos É grande Todos andando Com o Senhor Mas do lado Nogueira Não conheciam A Jesus Historicamente A minha mãe Foi a primeira A vir a conhecer E começou Alguma coisa Graças a Deus Muitos dos Nogueira Hoje Que deram Muito problema Conhecem A Jesus Mas não há Vaidade Nenhuma Nem pode Eu penso assim Puxa Eu sou Martins Então eu peguei Esse lado Bom da família Gente A graça De Deus Não podemos Nos comparar Com ninguém A família Dele é melhor A família Do outro é pior Aquele gerro Não sei o que A família A nora Gente Somos diferentes Mas deixa Deus Fazer as mudanças Através de nós Conversarmos Orarmos Por isso Uma das coisas Maravilhosas Que com tudo Jacó Fez Deus não deixou De tratar Com Jacó Até lutou Com ele Jacó Vamos fazer Diferente Vamos recomeçar É tempo Eu volto A lembrar O anjo Perguntando Jacó Qual teu nome Com certeza Jacó Lembrou Do histórico Da vida dele Mas é interessante Deus já havia Dito Anteriormente Quando ele Nasceu Aliás Não tinha Nem nascido Deus falou assim Aí Nesse ventre Tem gêmeos Mas eu quero Usar Um deles Um vai ser Servo Do outro Eu quero Usar um De maneira Especial Mas Jacó Depois a medida Que veio lá A sua juventude E aí Em algum momento Talvez Com uma orientação Errada Da mãe A Rebeca Eles fazem Alguma coisa Ali Numa busca Pela tal Benção Da primogenitura Deus já havia Dito antes Eu vou dar E ele Tenta Apressar Isto E a hora Que ele Está ali Lutando Com o anjo Que ele Fala assim Me abençoe Deus Com certeza Ele está Lembrando Disto Ele está Diante De encontrar O irmão Fazer um Acerto Com o irmão Pesado Para ele Ele falou Estou com muito Medo O meu irmão Mandou recado Que está vindo Para me encontrar Com 450 400 soldados Não Eu estou Freito O que eu fiz De errado Com o meu irmão Pelo menos Duas vezes Que eu Enganei Agora E ele fala Deus me abençoe O que ele está pedindo Ele está Lembrando O que Deus Já havia dito Para ele Há 20 anos Atrás Quando vê Aquela escada Assim Anjos subindo Deus disse Eu vou te abençoar Mas anda Do meu jeito Até esse Encontro Agora Jacó Está lembrando Eu quero Deus Que o Senhor Me abençoe Agora Diferente Eu fiz Tudo errado Com o meu irmão Passa Aquele filme Aí Na história Da sua vida Mas o anjo Está ali Prometendo Para ele Eu estou Com você Eu tive Com você Nesses 20 anos Quando você Estava lá Formando Família A importância Gente De nós Temos Conhecimento De que É um privilégio Para nós Vivemos nesse Contexto De família Mas não Carregue Sobre você Como que Aquela Você É a solução Você Sem você Não vai Gente Vai Deus sabe Fazer mudanças Espirituais Deus sabe Usar Outras Situações E pessoas Deus Deus sabe Trazer O conhecimento Dele Na vida Dos nossos Filhos e netos Não é sem razão Que Deus Deu para você O conhecimento Dele A preocupação Dele Com a sua Família Ele vai Ouvir a sua Oração Você e eu Podemos partir Desse mundo Mas Deus Continuará Trabalhando No coração Dos nossos Filhos e netos Talvez a gente Não vai ver Mas Deus Continua O plano Dele Ele vai Estar Preocupado Com isto Ele salvou Você Aquele princípio Que está lá Em atos Eu e a Minha casa Está em Josué Mas depois Lá a salvação Em atos Sobre Deus Querendo salvar Como toda A família Deus está Trabalhando Posso descansar Nele Porque Ele faz Não há glória Em nós Nós somos Pecadores Que carecemos Dessa graça De Deus Então nessa dependência Nós queremos Continuar conversando Aí nos próximos Três domingos Lembrando que Algo para esse Momento Da sua vida Se você tem Ainda Filhos em casa Ou não Se você Só está O casal Gente a vida Não acabou Algo agora A ser feito Que continua Na nossa Relação Com Deus Relação Conjugal Que ainda Continua Como prioridade A nossa Liderança Como homens A liderança Espiritual Da nossa Esposa Esse compromisso De assumir Essa relação Que agora Deus nos dá Quem sabe Um pouquinho Mais de tempo Para estar juntos Mas também Para estar servindo Ao Senhor Nós vamos falar Então mais A respeito disso Aqui nos nossos Momentos De encontros Porque isso é algo Que está lá em Gênesis Capítulo 2 Quando Deus Se organizou Formou lá O casamento Ele diz o que Deixa pai e mãe Onde se a sua Mulher Serão os dois Esse é um princípio Que ainda permanece Para nós Casados Para nós Vovós Continua Para nós Os filhos Saíram do ninho O versículo Está lá Para nós Quanto tempo Nós queremos Nos dedicar Um para o outro Como casal Vivendo um princípio Como esse daqui Porque os nossos filhos Vão estar vendo Os nossos perto Vão ver Que vovô e vovó Dependem do Senhor Dependem do Senhor Para tudo Ainda Inclusive Nas nossas dores Que nessa época Aparece todo dia Uma nova Então É todo dia Precisa renovar A caixinha ali Dos remédios É Dorflex daqui Dorflex de lá Deviporofeno E assim vai Ah, mas eu nunca Tinha medo É, vai acontecer Aparece Pensa que você não vai Visitar o Meco Vai visitar o Meco Sim Então visita o Meco lá Ah, mas eu não tinha Dor de estômago Agora tem Então você não tinha dor Agora você tem um médico De dor Especialista em dor Aqui Que vai então Ajudar aí E assim Você precisa de visita Em casa A Leda Quem sabe aí Com a Unimed Faz visita aí Atende Atende Se é o nosso tempo A gente não quer Gostaríamos de Estar com saúde Para a eternidade Mas não é assim Não é a realidade Só que isso nos faz Dependentes Da graça de Deus Mais ainda Você acorda Você acorda com angústia Sente medo Como vai ser Isso vem Isso chega O corpo sente As emoções Mas ainda temos O Deus da graça Conosco É aquele que então Nós podemos ir a ele Falar tudo Aprendendo o trono da graça Nós continuamos Nesse relacionamento Tá Gente Vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Por esse tempo Deus abençoe aí A nossa Semana Desafio que Lembramos Para todos Crescendo E Não deixe Se possível Faça o impossível Para Estar naquele almoço Nosso Do dia 3 Já está sendo Anunciado aí Tá bom Nosso Pai Que bom Que Cada um de nós Aqui Fomos criados Por alguém Tão grandioso Especial Como o Senhor Senhor Obrigado Porque Não somente isto Um dia O Senhor Tomou a iniciativa De nos Fazer conhecer A Jesus É o melhor Que poderia Ter nos acontecido O tempo Tem passado Senhor E como É precioso Poder Encontrar Conforto Consolo Orientação Nesse Deus Maravilhoso Como o Senhor O Senhor Nos colocou Na sua família Que bom Obrigado Porque o Senhor Deu do seu Espírito Para habitar em nós E também Senhor Fazemos parte Dessa família Aqui A tua igreja E que bom Senhor Que temos Ensino Para nós A tua palavra Pode nos dar Princípios Para continuarmos A viver Com o Senhor Servindo E sendo Instrumentos Ainda Senhor Na vida Dos nossos filhos Abra Senhor A nossa Compreensão Das oportunidades Como podemos Continuar Nessa relação Tão significativa Para nós Com filhos Netos Ó Deus Obrigado Porque O Senhor Está trabalhando No coração Dos nossos netos Como acabamos De ouvir Aqui Senhor Traga Senhor Traga Essa menina A um encontro Com Jesus Ajude A ver A diferença Quem é Jesus E que nós Podemos viver Com Ele Hoje Para a eternidade Pai Nesses dias Que temos Aqui Essa escola Bíblica De férias Ó Deus Quantas crianças Fala O coração Delas Como o Senhor Tem feito isto E obrigado Senhor Pela vida Aqui De cada um A experiência De cada um Realmente Abra a nossa Compreensão De como podemos Fazer Mais e melhor Para o Senhor Senhor Obrigado E é no bondoso Nome de Jesus Que oramos Amém Senhor